A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo. Mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, já refletimos nesses dias o fato de Jesus ter sentimentos humanos. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Chegando ao templo de Jerusalém e vendo-o desrespeitado e profanado, templo esse que era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, templo esse que foi antes destruído, depois reconstruído, e sabemos que posteriormente ele foi destruído. Esse templo era sinal. Mas o templo, que somos nós onde Deus habita, e mais do que tudo, numa outra narrativa desse mesmo episódio, ele falava de destruir e reconstruir o templo em três dias, e esse novo templo é o próprio corpo de Jesus. Foi reconstruído porque morreu e depois ressuscitou. No entanto, nós precisamos aprender a respeitar e a valorizar os espaços sagrados. Primeiro, cada um de nós com o espaço onde Deus habita. Depois também os espaços escolhidos para serem sinais sagrados. Valorizá-los, descobrir que eles significam o louvor de Deus, assim como expressam algo que é muito importante, o lugar de encontro entre as pessoas que têm fé, onde se partilha a fé, onde se escuta a palavra, e onde se participa dos sacramentos. Vivamos o dia de hoje com intensidade e com clareza, desejando que nosso Senhor cuide da nossa vida e nos faça respeitosos com a sua obra. É palavra de vida eterna.